Um trabalho de fio a fio. O bordado exige paciência. Levam horas até as perucas ganharem forma. Márcia, dona de um salão de beleza, busca diversificar os serviços. Para agregar mais um trabalho e também para ajudar, para fornecer perucas para pacientes oncológicos que não possam pagar. E eu já fazia doação de cabelo para o projeto Moça Bonita e o projeto me apresentou esse curso. Eu prontamente quis fazer. Instruções passadas aqui custam em média 7 mil reais em cursos profissionalizantes. Só que o Força na Peruca oferece de graça. A ação está em Cabo Frio, na região dos lagos. O projeto é referência nacional em ações sociais para pacientes oncológicas. No final do curso, 200 mulheres em tratamento contra o câncer de mama de Cabo Frio vão receber os cabelos. É uma grande rede de apoio que forma empreendedores e devolve a autoestima de centenas de mulheres. A iniciativa é da Fundação Laço Rosa. 160 alunos já concluíram o curso em 6 cidades do país. A profissão de peruqueiro é uma profissão que demanda muito mercado, porque o aluno não aprende só a fazer peruca. Ele aprende a fazer todo o tecimento do cabelo. Então, ele pode trabalhar com apliques, ele pode trabalhar fazendo várias coisas. Ele pode trabalhar em teatro, ele pode trabalhar fazendo peruca. E é uma profissão que uma peruca hoje no mercado, ela pode custar a partir de 2.500 reais. Então, se um aluno vender uma peruca pela internet, ele pode começar a partir de 2.500 reais faturando isso. Um aluno iniciante, né? Então, realmente é uma possibilidade de geração de renda, né? É mais do que vaidade. As perucas são parte do tratamento para a maioria das pacientes. Carla presenciou e foi parte dessa experiência. Há quatro anos, descobriu o câncer. Procurou o curso para ajudar outras mulheres. A Paty me ligou para falar do projeto. Ela me ligou para perguntar se eu tinha amigas pacientes que queriam fazer o curso. Aí eu falei assim, eu vou fazer. Vem na mesma hora, não porque eu vou ser uma peruca, mas sim para vender, nada disso. Vem para ajudar. Para ajudar outras pacientes. Porque eu acho que se eu tive o câncer, eu estou aqui para ajudar. Passar a minha experiência. Passar o que para mim foi... Eu passei leve pelo tratamento. Eu fiz tudo. Eu sou uma mulher mais tractomizada. Entendeu? Eu quis... Eu retirei a mão inteira. Então, isso... Para muitas mulheres é assim, é absurdo. Para mim não foi. É uma coisa que eu escolhi fazer. O curso tem duração de um mês. Além das lições de perucaria, a presidente da fundação garante que todos aprendem ainda mais sobre o que é viver. Nós entendemos como sociedade civil que o mundo pode ser muito melhor se todos juntos colaborarem. Pessoas do mundo inteiro fazem doações de cabelo que viram matéria-prima. Para esse curso, nós formamos o peruqueiro. Essas pessoas produzem a peruca e essas perucas chegam na cabeça do paciente. Em cada cidade que esse curso acontece, nós deixamos de legado para a cidade uma quantidade de perucas. Nesse projeto que acontece aqui em Cabo Frio, serão doadas 200 perucas para a região. Então, isso significa que 200 pacientes da região vão ser beneficiados.